E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, no BNG Drive, nós vamos fazer entregas de garagem a garagem, ou seja, nós vamos sair de um ponto e vamos a outro entregar o nosso carro. A regra é, entregue o carro, pronto, final da regra. Posso chegar lá com o carro danificado, quebrado, amassado, de qualquer jeito, mas o carro precisa ser entregue. Se eu não entregar, dá missão perdida, tá? Então é isso, hoje nós vamos fazer algumas entregas, tá? Não sei quais são os carros, porque eu não sei o que seleciono, é o próprio jogo que seleciona. Então a gente fica à mercê do jogo escolher o carro pra nós, beleza? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações e aí percebem os novos que saem de segunda a sábado, tá? Meu canal de lives tá aqui na descrição, tá? É o linkzinho, dá uma seguida lá, vocês vão gostar. Faço diversos jogos diferentes, vários, sobre vários conteúdos diferentes lá na live, beleza? Isso aí, vamos lá, vamos começar. Tomar que o primeiro seja manual, né? É manual, ô, beleza. Tracionado nas quatro, não consegui fazer ele derrapar. Ah, e tem trânsito, tá, gurizada? Tem trânsito, então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, pelo menos é pra ter trânsito, né, até onde eu sei. Ó, acabei de ouvir um outro carro. Opa, olha aí, ó. Ó lá o outro carro na frente, ó. É isso que dá pra usar demais no acelerador, né? O carro destraciona. Ah, jura que eu vou fazer essa voltinha aí por nada, né? Tá, agora vamos acelerar. Esse carrinho aqui tem um motorzinho bacana, ó. Nossa, um carro na contramão é bom, né? Ai, 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 ai. Nossa, eu que tô na contramão e... Eu que fui falar que o carro tava na contramão aquela hora, viajei. Quase destruí o carro. Opa. Caraca, mano, onde é que fica essa entrega? Eu podia ter me dado um carro que nem aquele ali, né, que eu passei. Aquele carro tava muito mais legal que esse aqui, hein? Pô, eu não conheço a estrada, né, então... Oh, oh. Beleza, não quebrou. Tá inteiro. Ai, essa pancada foi feia aí embaixo. Bah! Que pancada bem horrível que eu dei ali. Vamos puxar. Vamos aí, tá longe essa entrega, hein? Caramba! Nossa, essa entrega tá muito longe. Como assim, velho? Ah, não deu. Ah, é. Esse carro podia ter um pouquinho mais de potência, né? Mas tá bom Primeira entrega Tomara que no próximo venha um carro mais forte Vambora, vambora Desgacei Abriu a curva Quase puxei a segunda de volta Ui, carro vindo Caramba, tô tentando fazer isso aqui O mais rápido possível Ou entrega longe E agora não vale a pena arriscar E falhar, né? Ai, 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 fui eu dizer Fui eu falar em arriscar e falhar Que eu quase falhei ali Eu ia bater aqui em frente legal Ui, acelera Caramba Nossa Ui, raspando no muro Aqui não tem como vir carro na contramão Na contramão Quer dizer, eu nem sei se aqui É um avião único ou não Mas entreguei Foi Beleza A entrega não vou dizer que foi fácil Ela foi, é chata Né? Mas faz parte Vamos na próxima aí Isso aí, mano Estou com o nosso outro carro aqui Para fazer a entrega Deixa eu ver se ele é manual ou automático Ele é manual Isso Olha o motorzão, hein? Esse aqui nós vamos queimando, hein? Civeta Ih, esse aqui anda Esse aqui é carro Bá, bichinho aqui tem um motorzinho bacana, hein? Olha aí Tomar cuidado para não arrebentar com ele, hein? Aqui é um cara com motor forte assim Ai, 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 ai É difícil não bater Ainda mais porque o jogo Coloca bem mais Bem mais tráfego Para a gente bater com o carro de propósito Bah O carro anda bem mesmo Opa 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 Quase perdi o controle É, os pipocos do cano dele é bonito também, hein? Urra A bela ultrapassagem ali, hein? O que vocês acharam? Oh, buzina para a tua mãe Ah, entrega curtinha com ele Ou eu que fui muito rápido Não estou sabendo, né? Ah, sentiram a reduzida Bonita agora, né? Ó É, a entrega foi curtinha com ele Mas valeu muito a pena Baita carro Bah Foi muito divertido Beleza Vamos na nossa próxima entrega, mano É isso aí, galera Nossa última entrega vai ser com esse Carro aqui Deixa eu dar uma olhadinha nele Eu acho que deve ser o que? Um opalão? Ó Não sei qual é o carro Que dá para dizer Que seria ele Mas olha Urra Que ele tem um motorzinho bacana Ele tem Vamos dar uma olhadinha por dentro Como é que ele é? É, ele é, né? As antigas É, beleza Opa Esqueci de apertar na embreagem Aí não dá, né? Ah, ele tem cano dos dois lados Ai, bati com a traseira já É, ele é pesado Nossa, como ele é pesado Mas anda Anda tanto Quanto o nosso carro da última entrega Ah, sentiu a reduzida, né? Sentiu a reduzida Ai, calma lá É, tá Já sei Já saí Caramba Caramba Caramba, eu não consigo chegar na terceira marcha nesse carro Agora eu chego na terceira Eita Eita Que bichinho anda Vamos lá Vai que não tem ninguém Ali Não tinha Vamos lá Vamos lá Vamos botar a quarta Achei cortar de giro Achei que ia pipocar E não pipocou Fazendo na pressão a curva, hein? Desviando os carros juntos Beleza Vamos Vamos baixar a velocidade, né? Chegando na entrada de cidade aqui Opa O volante agora deu uma chicotada Por causa Ai Imagina tu tá na tua casa De boa E passa um barulhão desses na rua Opa Aí Eita Opa Quase Quase Oh Calma lá Ai 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 Barra Quase deu ruim Fusca Aí Bora Cara Raspei nas pedras, hein? Cadê? Ai Peguei no cordão Nossa É bem apertado aqui Bem apertado E o Ai Danifiquei Putz A sorte que eu não quebrei o volante Mas Ficou com o torto agora Agora o volante ficou bem torto E ele tá virando menos pra esquerda É, eu tava indo bem, né? Ó Tu viu o acelerado que aquele cara deu? Ai Buzina pra mãe É o infeliz Tá vendo que eu acabei de bater E bati de novo Arregacei a frente do carro Deixa eu ver Arregacei mesmo Nossa Ai 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 Tá ruim De virar Tá ruim Nossa Tá arregaçado a frente Mas ali tá entrega Tá de boa Tá Aqui Não, peraí Tá difícil de controlar Até o carro agora No estado que ele tá Tá tudo Não vai ficar amarelo Não Aí Foi Nossa Acabei com a frente do carro, né? Tá louco Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima